Olá pessoal, nós estamos aqui no Rio Pequeno, e no Rio Pequeno ao lado de lideranças e de pessoas que residem, olha quanta gente aqui. Aqui o nosso tema é geração de emprego, geração de oportunidade e atividade empreendedora, e é exatamente isso que nós vamos fazer em São Paulo, na região metropolitana e em todo o estado de São Paulo. Acelera São Paulo! João Dória significa dignidade, capacidade, moral, respeito. Eu gosto do trabalho do João Dória porque ele pensa muito no povo da periferia, na segurança também. Eu sou um trabalhador, entendeu? Está vestindo aqui a camisa do povo, e o meu voto é dele. Assim que ele entrou, eu arrumei a creche. Ele pensa nos jovens, ele é um cara empreendedor, né? Sou muito beneficiada, com remédio, médico. Não tenho ficado em fila de espera, graças ao João Dória.